Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos, eu sou Cris Cohen e nesse vídeo de hoje vou falar com vocês sobre mais uma tradução de um vídeo de um americano com transtorno de personalidade que ele fala sobre três formas, três maneiras que eles e elas usam para nos espelhar e quais as intenções deles por trás disso daí, dessas táticas de manipulação que eles e elas usam antes disso quero avisar vocês que estão aqui, que pensam, querem, desejam, sentem no coração que o chamado de Deus em sua vida é ser terapeuta as inscrições do curso já estão abertas e começa a segunda turma dia 27 de outubro e caso você queira agendar uma consulta comigo, por lá também você consegue fazer tudo qualquer dúvida, no meu site tem um botãozinho do WhatsApp, você clica lá e já entra em contato comigo direto ok? Então vamos ao assunto de hoje primeira coisinha que esses serizinhos vão fazer através do espelhamento é usar de táticas para ganhar sua confiança e ganhar validação como que eles e elas vão fazer isso? Através desse espelhamento? Ah! Vai parecer sua alma gêmea um sonho realizado, respostas de orações sim, essa pessoa vai gostar de tudo que você gosta não vai gostar do que você não gosta vai fazer as coisas que você gosta de fazer seus sonhos? Imagina, ele ou ela sonha o mesmo que você, os mesmos sonhos olha quanta coisa vocês têm em comum tudo manipulação, uma máscara, tudo fingimento tudo para poder depois tirar algo de você nesse caso é para ganhar a tua confiança porque ganhando a tua confiança eles vão ter a sua admiração você vai estar ali validando você vai abrir as portas, vai permitir entrar na sua vida toda hora que essa pessoa te ligar você vai estar lá quando precisar você vai estar lá eles e elas estarão te copiando na verdade é você eles vão formar esse personagem, essa personagem daquilo que você admira dos seus valores tudo que você tem de sonho copiam mesmo, literalmente gente a pessoa parece que fala e pensa como você fala as mesmas coisas acredita nas mesmas coisas não tudo uma grande farsa você vai perceber depois que Deus revela porque normalmente você não percebe ali logo no começo porque jamais você vai imaginar que muitas vezes essa pessoa já está até te investigando estudando você nas redes sociais antes mesmo de conhecer você pessoalmente quando chegam já chegam ali parecendo que é realmente a sua cara metade a outra metade da laranja que estava faltando veio para completar gente cuidado com isso quando parece muito bom para ser verdade é porque provavelmente é uma grande mentira com o tempo você vai estar cada vez mais forte através do processo de cura terapêutico cada vez mais firme em Deus e aí você vai ter o discernimento e você vai identificar com mais facilidade porque uma vez que você tem um conhecimento que te libertou ele não vai mais embora não tá bom então não tenha medo não se preocupe porque com certeza você já tem aí esse conhecimento e você vai conseguir identificar e no momento que você estiver totalmente seguro segura de si amor próprio né sabendo quem você é no seu criador seu valor essas pessoas nem se aproximam porque eles já sabem que não vão conseguir tirar nada ali de você ok então essa coisa de afinidade se for amizade se for amizade ai minha irmã gêmea mais do que uma irmã pra mim você é né uma amiga que é mais do que uma irmã que nem diz a palavra de Deus muitas vão usar muitos vão usar sim da palavra de Deus pra te manipular se sabe que você é cristã por exemplo vão falar de Deus sabe que você tem amor ao Senhor vão falar que também tem vão inventar muitos e muitas chegam até a se batizar ok e começam a frequentar a igreja que você frequenta começam a falar de Deus mas quando você vai no profundo não não tem nada ali verdadeiro porque é tudo pela aparência é tudo pra te enganar é manipulação tática que eles elas usam pra você ter essa conexão ali pra você se identificar e falar nossa essa pessoa tem tudo a ver comigo você vai sentir esse acolhimento você vai sentir que finalmente alguém ali pensa como você alguém consegue de verdade te compreender e é isso que eles vão gerar nas pessoas pra que assim você tenha total confiança nele ou nela e aí você não consegue imaginar você não consegue aceitar você não consegue ver de verdade quem eles e elas são quando começam a te mostrar as garrinhas quando começarem a te abusar te maltratar você vai falar não imagina essa pessoa jamais seria capaz de fazer isso comigo a gente tem essa conexão não essa pessoa não é uma pessoa má não 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 é possível tirou a roupa do corpo pra me ajudar né sempre ali por mim e aí você não consegue ver o que tá diante dos seus olhos e lógico que tudo isso já é feito bem calculadinho por eles e elas pra você ficar confuso confusa e não conseguir sair dali por quê? porque você vai trazer a culpa a responsabilidade pra você que é o que a gente vai chegar lá então a primeira coisinha que eles e elas buscam através desse espelhamento é ganhar tua confiança e tua validação uma vez que você tá preso presa ali aí eles vão pra segunda fase ok o que que eles e elas vão fazer pra aprofundar mais ainda isso daí pra conseguir de verdade fazer você tá ali ó de olhos fechados vão usar o espelhamento pra criar esse vínculo com você emocional gente isso não existe essas pessoas não tem capacidade pra isso não existe amor não existe intimidade emocional com essas pessoas não existe eles são rígidos inflexíveis fechados duros como uma pedra eles acham que demonstrar sentimento é ser fraco fraca vulnerável lógico porque eles fazem isso com a gente né usam nossas vulnerabilidades pra abusar e tirar o que querem de nós então é tudo sempre pra te sugar né pra te enganar pra conseguir o que querem porque é tudo sobre eles e elas então você vai pensar assim nossa eles vão fazer com que você se sinta uma pessoa incrível realmente você é uma pessoa incrível porque você é uma pessoa linda por quê? porque tem Deus a luz de Deus em você não é porque é o teu ego e você é melhor do que o outro não porque a tua dependência tá no criador e isso te faz uma pessoa linda cheia de luz que tem um bom caráter não é perfeita ou perfeito mas tá buscando cada dia mais evoluir está cada vez mais parecido parecida com o senhor obediente temendo a ele respeitando sabendo que esse é o caminho então você escolheu esse caminho e as bênçãos de Deus e a proteção dele estão sobre sua vida essas pessoas não você é sim uma pessoa incrível mas eles vão tentar fazer você achar que você não é então eles estão ali contigo elas estão ali contigo não tem nada a ver porque você é a pessoa incrível é o que de incrível você vai poder fazer e se doar por ele pra ele por ela pra ela é tudo sobre eles e elas esse vídeo que é a tradução de um vídeo desse americano que é narcisista eu anotei aqui algumas coisas que eu vou ler ele fala assim é criado uma ilusão de vínculo eles são um reflexo de quem você é e daquilo que você gosta não é que você seja incrível para o narcisista eles não se importam se você é incrível eles se importam com o que você pode dar a ele ou o que ele pode sugar de você ele ou ela querem que você resolva os problemas deles por eles vão mostrar interesses por seus hobbies entusiasmo por suas paixões ter os mesmos sonhos que você os mesmos valores tudo isso para se conectar com você só que na verdade é uma falsa conexão né por quê? porque você tá ali se conectando você é uma pessoa verdadeira você vive a realidade da vida eles não então eles estão criando essa ilusão pra você acreditar nisso pra que então você vire um fantoche ali pra poder servir a ele e a ela e fazer tudo que eles querem já perceberam que quando você tá no relacionamento com essas pessoas eles vêm com aquele vitimismo né no começo depois durante também até onde você permitir eles vão e fala que estão com problema e não sei o que pronto se você tem condependência então aí já vai você quer resolver o problema da pessoa aí você falou no telefone a pessoa contou a história a vida tal pronto o resto do dia você tá lá mas sua cabeça meu Deus o que eu posso fazer pra ajudar e você traz o problema pra você você se envolve de uma forma como se aquele problema agora fosse seu e é isso que eles elas querem que você tome que você tome essa responsabilidade assuma o comando e vai lá e resolva por ele e por ela não você não tem esse poder e nem deve fazer isso tá por quê porque primeiro que eles não vão nunca ser grato a isso não vão mudar comportamento tóxico e você ainda vai se sentir incapaz por quê porque depois você tá lá preocupada pra resolver o problema da pessoa e você vai ver a pessoa não tá nem mais lembrando daquilo porque na verdade a pessoa não estava preocupada e não tinha nada de problema queria mesmo era tomar teu tempo ter essa atenção sua validando ali enchendo o ego tudo manipulação porque quem sofre de verdade busca ajuda e não põe o outro pra resolver e aí quando você vai lá tentar salvar alguém que não quer salvação nenhuma você ainda depois fica com aquela sensação de que você não conseguiu mas não foi você você deu o seu melhor mas não adianta se a pessoa não quer você não tem como fazer por ele ou por ela então não assuma responsabilidade daquilo que é responsabilidade do outro você pode ajudar de várias formas você pode ajudar não emprestando seu dinheiro não se envolvendo dessa forma não tomando problema pra você que não é seu então você dá dicas você ajuda vou tá orando Deus vai providenciar tem banco que você pode pegar empréstimo não dá do seu dinheiro não se envolva porque depois a pessoa não te paga e você ainda fica sem graça tem que cobrar ok tudo bem que a pessoa tá precisando não é assim sabe gente porque às vezes a gente sente de ajudar que é o normal quando você tá precisando principalmente dessa parte de dinheiro primeiro você não vai ir lá e pedir pra todo mundo você vai se constranger porque é uma situação que é desagradável a gente não quer atrapalhar o outro causar transtorno enfim e aí o que a gente faz a gente tenta de todas as formas resolver sem precisar pedir então pede pra alguém da família tenta ir num banco tenta arrumar alguma solução se não consegue aí você vai pro próximo passo essas pessoas não vão na cara de pau faz aquela coisa de que tá mal e que precisa toca seu coração aí você vai e dá empresta né só que aí nunca mais a pessoa te devolve e eles ainda acham elas ainda acham que tem o direito de fazer isso e você que foi a boba ou o bobo de ser ingênua boazinha né bom coração e emprestar ainda acham depois que te ajudaram viu porque agora você aprendeu com eles a lição agora você não passa mais por isso você não vai mais emprestar pra um outro ou outra pior do que ele ou ela desse jeito gente porque assumir ir lá e te pagar é raro de acontecer então se é na parte emocional a pessoa tá ali te enganando porque quer tomar seu tempo quer pôr estresse na sua vida a solução é Deus está no controle tudo está sob o controle de Deus tudo vai ficar bem e pronto aí a pessoa não tem o que discutir né porque você tá colocando nas mãos de Deus que é o único que pode resolver qualquer problema não importa a pergunta a resposta é sempre Deus a solução é sempre Ele então o melhor caminho é esse você entrega pra Deus né fala pra pessoa dar uma palavra de esperança de amor mas não você tentar ir lá e fazer não porque não vai funcionar só vai te estressar dessa forma a gente consegue se blindar ok então continuando aqui fala que vão mostrar interesse por seus hobbies né entusiasmo por suas paixões seus sonhos lógico pra criar essa conexão eles espelham pra você acreditar que você encontrou alguém que te entende de verdade e que realmente vê o seu valor porque eles e elas já sabem normalmente quando é uma codependência que você já tem várias carências porque você não teve esse amor desde a sua infância então eles vêm oferecendo aquilo né que eles percebem que você ainda tem ali de vazio né de dor de trauma que muitas vezes você nem sabe que tem então quando você conhecer alguém aí começar a ter essa coisa essa sintonia essa coisa muito rápida ali porque eles vão rapidinho nessa nessa coisa né criando essa confiança e tudo com essa similaridade muitas vezes vão copiar literalmente aquilo que você fala só que eles mudam um pouquinho elas mudam às vezes uma palavra ou outra mas a sensação que vai gerar em você o sentimento é de nossa essa pessoa muito parecida comigo gosta das mesmas coisas nossa me identifiquei muito parece que a gente já se conhece há anos e eles e elas vão usar muito daquela coisa quando acreditam em outras vidas né nossa isso já é de outras vidas né tenho certeza que você é a mulher da minha vida e muitos vão falar que Deus falou que Deus disse que é com você que eu vou casar sabendo que você acredita em Deus vamos usar sim o nome de Deus mentir falando que Deus falou e Deus não falou nada porque eles não tem temor a Deus elas não tem temor a Deus vale qualquer coisa pra ganhar o que querem ganhar pra te manipular segunda razão que eles vão usar o espelhamento que é pra criar uma conexão emocional com você gente isso não existe com essas pessoas não existe eles não tem essa capacidade de conexão emocional de intimidade emocional não não existe amor não existe nada e ele diz no vídeo dele que essa é uma ferramenta poderosa para os narcisistas criarem conexões rápidas quando eles refletem suas emoções e experiências eles fazem com que você se sinta validada e que você realmente se sinta compreendida e acolhida então eles vão fazer o que eles vão fazer um reflexo das suas vulnerabilidades pra você se identificar eles vão refletir as suas e isso funciona então pra eles tá ótimo eles não precisam se expor porque se eles demonstram a vulnerabilidade você tá lá ajudando lógico que de início eles vão sugar você mas ao mesmo tempo eles vão estar com raiva de você porque você tá numa posição acima deles e delas porque pra eles quem tá precisando de ajuda é o fraco é a fraca entende? então aí se prepara porque depois vem vem bomba pra te punir que eles tem que estar por cima ok então é criado um falso senso de intimidade exatamente e fica difícil de você identificar os motivos reais e ocultos porque eles conectam com você de uma forma que ganha sua confiança quando acontece algo suspeito que a pessoa começa ali te tratar mal você pensa essa pessoa não seria capaz de me machucar ou ser má porque afinal de contas nós temos essa conexão tão forte você confia tanto nessa pessoa que você não vai nunca acreditar imagina essa pessoa que é tão sensível que demonstram que foi tão abusado abusada precisa de você precisa de você pra ajudar pra cuidar ok às vezes você vê isso num aspecto da alegria tristeza frustração e o narcisista irá tentar imitar isso em você mas você vai perceber porque você vai sentir que é forçado gente porque eles estão encenando eles estão fingindo então você vai ver um exagero tanto na bajulação pra te elogiar quanto quando você estiver triste você conta algo triste que aconteceu com você eles e elas sabem o que tem que falar mas eles não sentem então é tipo assim como um robô ok essa pessoa tá falando que tá triste por causa disso o que uma pessoa um ser humano normal e que é uma pessoa boa e legal faria ah então faria isso ia lá dar um abraço fala uma palavra de conforto aí eu vou lá e vou fazer isso aí vão lá e fazem e muitas vezes você vai sentir que é um abraço que você tá como se você estivesse abraçando um poste você sente o vazio da pessoa você sente às vezes a tristeza você sente que essa pessoa é uma pessoa quebrada às vezes no olhar você consegue ver a inveja o ódio ou mesmo essa tristeza dentro da alma deles e aí você vai sentir você vai entender que é Deus te avisando através ali do que você sente a tua intuição ela não falha porque é Deus falando olha isso aí tá estranho você percebe que é algo fingido não tem profundidade ali não é real é manipulação pura então eles sabem o que falar eles falam mas eles não estão sentindo e é porque eles não sentem que eles não conseguem ser como nós naturais porque é algo natural da nossa essência é algo verdadeiro genuíno você vai perceber que tem algo fora do lugar a mesma coisa quando é na bajulação que eu falo que é bajulação porque é pra manipular elogio é diferente você vai falar algo pra uma pessoa que você vê e sente a pessoa vai sentir testifica porque ela também sente ela também elogia pessoas quando ela tá vendo algo e aquilo ela sabe que é verdadeiro então eu tinha algumas que falavam assim pra mim ai eu sou sua fã ai eu sou sua melhor cliente gente como que a pessoa sabe que é minha melhor cliente nem eu sabia ou se era pra alguém saber era mais fácil eu saber do que ela então eles criam essa coisa ai minha irmã gêmea você é minha irmã gêmea somos idênticas cria aquela coisa de sangue ai como se fosse da família sangue do meu sangue não isso não existe é tudo criado ali e a gente acaba indo e se envolve porque esse carinho essa conexão faz com que a gente sinta esse amor entende? que não existe gente é pura ilusão pura manipulação vão forçar e tentar expressar uma empatia uma compaixão que não existe por exemplo você fala ai tem algo que tá né tô triste por causa disso ai eles vão e falam mas o que você vai sentir a pessoa tá falando mas não tem sentimento então você vê que na verdade a pessoa não tá se importando fala só pra se livrar e sair ó fiz minha parte é isso que eu devia falar eu falei ok mas você sente que a pessoa não tá nem aí porque não tem o profundo não tem a verdade ok é uma encenação é um teatro eles e elas vão fazer o que puder e o que for preciso pra você acreditar que eles e elas se preocupam com você é tudo sobre poder controle que eles e elas sentem diante de estar ali fazendo jogo ai eu consegui enganar essa pessoa olha essa pessoa imagina quem eu sou de verdade é o mistério deles o maior segredinho né que são os seres das trevas a malícia a maldade que tem ali e se passam por anjo de luz adoram fazer isso sem ter prazer porque são pessoas que se alegram com coisas más com coisas perversas não se alegram com as coisas de Deus com a vontade de Deus muito pelo contrário a alegria deles e delas é ir contra tudo que é de Deus tudo que é bom porque eles estão do outro lado escolheram seguir a satanás estão seguindo outro caminho diferente do nosso e a terceira razão pela qual eles usam do espelhamento agora é pra que você sinta culpa eles vão transferir a culpa então eles vão espelhar em você né pra desviar a responsabilidade pra fugir de assumir o que fez de errado eles usam dessa técnica né pra espelhar o seu comportamento pro que o foco volte pra você então por exemplo as vezes vão falar ai eu acho que você está me traindo aí você começa a falar eu o que que eu fiz eles e elas estão te traindo eu falo que eles e elas se entregam o tempo inteiro se você escutar o que eles e elas falam o tempo inteiro eles estão se entregando ali pra nós falando exatamente o que eles estão fazendo com a gente só que vão falar que os outros que estão fazendo ou então vão estar fazendo aqui essa projeção no caso né espelhando em você falando que acusando você que você está traindo sendo que eles é que estão elas é que estão e ai você vai ficar confuso vai começar a se questionar duvidar da sua própria sanidade mental que é o gaslighting né e dai você sai da discussão por exemplo isso acontece normalmente quando você vai confrontar ele ou ela você pegou alguma mensagem dele ou dela com algum alguma pessoa ali outro homem outra mulher e ai muitos deles ainda ficam com raiva explodem você não confia em mim foi pegar meu celular e ai você fala gente mas fui eu que fiz algo de errado ele que está falando com outra pessoa e você sai ali achando que o problema está em você sendo que ele que está ali te traindo ela está ali te traindo veja só quem mandou olhar no meu celular e você ficar buscando coisa acabou encontrando a culpa é sua eu não consigo sabe a falta de noção né fogem fogem daquilo porque na verdade ele e ela que é o próprio traidor traidora ok então quando a gente fala confia em si mesmo fique na sua realidade e siga a sua intuição muitas pessoas hoje em dia eu vejo falando assim ah é porque isso confia em si mesmo é Deus acima sim é Deus acima de tudo mas Deus habita dentro de nós então é confiar na sua realidade diante daquilo que essa pessoa está te mostrando você vê o que a pessoa é não tem nada de errado em você o caráter o mau caráter é ele ou ela não é você e você vê isso te liberta é uma verdade que te liberta não quer dizer que você que é ruim não pelo contrário ok não deixe com que essas coisas venham aqui porque pra mim são o próprio narcisista que estão aí porque eles já estão infiltrados em todo o sistema eles estão em todos os lados elas estão em todos os lados e aí começa a falar essas coisas que ah confiar na sua intuição é confia em si mesmo que isso é coisa do ego é do inimigo não gente exatamente a gente confia porque a gente sabe que é Deus nos avisando nossa intuição nada mais é do que Deus mostrando ali ó aí tem algo errado abre teu olho você sente é Deus avisando ele está ali dentro de ti tua dependência é em Deus e ele nos mostra ele não deixa seus filhos e filhas enganados ok fique firme aí nessa fé porque senão eles conseguem te enganar usam do gaslighting para evitar olhar para o próprio caráter e atitudes tóxicas então você vai lá confronta pega na mentira tudo isso porque ele pensa ah eu posso controlar você né e garantir que você esteja apenas olhando para a situação de uma forma da forma que ele e ela quer né então assim você vai falar eu estou me sentindo desrespeitada por conta do que você fez e aí ele já vem e fala eu tento conversar com você você que não me respeita você que é uma pessoa abusiva você que nunca me escuta aí você começa a falar ah aí você fala porque você falou com uma mulher por mensagem e você aquela vez que fez isso isso e aquilo gente aquilo já foi resolvido você já porque não somos perfeitos também erramos você já se arrependeu Deus já te perdoou você mudou seus comportamentos ele e ela não já falou com a mulher outra vez você pegou de novo e você perdoou e aí o comportamento não muda e a pessoa continua fazendo e aí você vai confrontar a pessoa para tirar o foco dele ou dela muda de assunto ou então projeta em você a culpa agora você sai dessa conversa que não né virou um pesadelo ali sai pior do que quando entrou não resolveu nada ainda sai com sentimento de culpa achando que o problema é você desse jeito gente pelo amor de Deus eles vão fazer você duvidar da realidade dos fatos e vão falar que você está exagerando que você é muito sensível e que você é a pessoa abusiva vão usar sua vulnerabilidade contra você ok ele vai fazer parecer que você está abusando dele quando você é a pessoa que está sendo abusada e qual o objetivo disso para projetar em você a culpa para que eles e elas não se sintam mal com eles mesmos ok aí você que paga o preço né e que você fique confusa e não siga a sua própria realidade e não consiga tomar nenhuma atitude por medo de errar é desse jeito gente achei interessante importante compartilhar com vocês aqui mais essa tradução desse vídeo essas três formas que eles e elas vão usar desse espelhamento tudo calculadinho tudo feito de caso pensado tudo para manipular para enganar para se divertir no jogo deles então game over não jogue mais esse jogo hoje que você tenha conhecimento liberte-se disso saiba com quem você está lidando principalmente na parte espiritual porque aí você não vai querer ver essa pessoa nem pintada nem pintada de ouro na sua frente vai dar graças adeus pelo livramento por ter tirado arrancado essa pessoa do meu caminho e ore se essa pessoa já está com outra vítima se for uma pessoa que é boa de coração como você porque muitos deles e delas também se envolvem com outros como eles e elas às vezes é um narcisista com uma sociopata uma sociopata com um psicopata mais difícil de acontecer mas também acontece tá eles gostam de desafio quando é narcisista eles já preferem mais as pessoas que eles acham que estão piores do que eles e elas porque a autoestima é muito baixa e eles precisam se sentir superiores porque na verdade já se sentem inferiores complicado mas é assim que funciona o negócio ali então gente fiquem com Deus eu espero ter ajudado deixe seus comentários se você tem algo a compartilhar deixa aqui pra que outras pessoas aprendam com o seu testemunho com a sua história de vida com o que você superou ok? fiquem com Deus se inscrevam no canal se não forem inscritos e a gente se vê em breve no próximo vídeo beijos no seu coração e até lá tchau tchau